Olá, tudo bem? Estamos aqui com o fim do dia. Sabe por quê? É a semana da diversidade. Aqui está em Aen com várias atrações. E mais que isso, fora a atração, estamos mostrando que a diversidade tem que ser inclusiva. Porque só existe uma palavra para isso. Respeito. E o respeito tem que estar em todos os lugares. Nós moramos num país laico. E por ser país laico, fé é direito. E aquilo que eu sou também é direito constitucional. Então vem somar com a gente. Sabe por quê? Defender a causa não é ser igual a ele. É ter amor no coração. Vem com a gente. Estamos aqui com a Feirinha da Diversidade. Todinha aqui ele vai mostrar para vocês. Estamos ali com um palco lindo. Vai ter Miss daqui a pouco. Vai ter show de Miss. Vai ter cantor. Vai vir cantar também para a gente. Vai ser babadeiro. Tá, querida. Vai ser o show. Vem somar com a gente. Vem. Praça Carlos Botelho. Centro. Centro de Itaiaim. Vem todo mundo para cá. Feirinha de artesanato. Dos artesãos da Diversidade Cultural. Estamos na união aqui com a Silvia. Do lado da Pinacoteca. Do lado da Pinacoteca. Não tem como errar. Não tem. Chegou na Praça Central do ladinho. Do lado da Pinacoteca. Temos também a vã aqui. Solidária. A vã do Crás. que está fazendo várias ações aqui também. Várias. Vem aqui, ó. Documentação. Pedido do que você quiser. Corre lá. Vem também reclamar aqui com a gente. Tá bom? Beijo no coração. Temos esperando vocês, hein, pessoal? Bora. Valeu.